Esse minifilme deu atualização no criador. O link do canal e o link do vídeo estará aqui na descrição. Um ótimo minifilme pra vocês. Primeiro dia na faculdade. Ah, fique chato. Acho melhor eu ir me arrumar. Eu não quero chegar atrasada. Na escola. Ué, não tem ninguém. Vou procurar a diretoria. Fazer o quê? Cinco segundos depois. É, aguardei umas trezentas voltas e não achei. Hum, acho que tem alguém ali. Elas parecem legais. Olá, Lula Nova. Vem com a gente. Você tá perdida, né? Sim. Podemos te ajudar, se você quiser. Aleluia, eu quero sim, por favor. Então vem com a gente. Pegamos o número do seu quarto e depois vamos para a aula. Minutos depois. Minutos depois. Pedro Transições. Larga do meu pé, Ana. Calma, amor. Ei, por que você tá assim? Eu já tô namorando. Ah, é? Quem você tá, então? Com alguém que não é da sua conta. Agora, me dá licença que ela deve estar no meu dormitório. Finalmente. Paz. Quê? Ei, garota. Você é minha colega de quarto? Imagina. Olha como você fala comigo. Aff. Segundos depois. Ela é tão fofa dormindo. Nem parece a menina de mais cedo. De manhã. Que horas são? Misericórdia, eu tô atrasada. Está atrasada. Me desculpa, professora. Que isso não volte a se repetir. Tipo assim, meio que você tá desarrumada. Vamos deixar mais ou menos? Agora sim, tá linda. Ok. Mais tarde. Ai, desculpa, desculpa. Você de novo? Meu príncipe. Por que você tá beijando outra garota? Porque não estamos mais juntos. Desculpa aí. É. Você beija muito bem. Me solta. Você é uma gracinha quando tá com raiva, sabia? Me erra, garoto. Cinco segundos depois. E ele ainda ficou de que pro meu lado. Olha, topara. Nem pense nisso, ouviu? Depois de se arrumar. Você tá linda. Lona, você pode pegar uma bebida pra gente? Claro. Moço, me vê duas bebidas, por favor. Só um minuto, moça. Hum. Quer dizer que você pegou a novata, hein? Ih, Luan. Eu nunca te vi todo apaixonadinho assim, não. Eu vou dar um morro na sua cara. Cara, você não pode se apaixonar por alguém que acabou de conhecer. Eu não tô apaixonado. Ah, vamos encher a cara. O quê? Cara, ela tá doidona. Tenho que levar ela. Vamos embora, Luna. Sabe até o nome dela, Luan. Ah, mas você vem por bem ou por mal. Ô, louco, bicho. Um outro dia. Pera, eu não lembro de nada. Eu também não lembro dessa roupa. Ai, meu Deus. O que será que aconteceu? Cinco segundos depois... Quer dizer, não lembra de nada? De nada, amiga. Você precisa ser estudada. Luna? Luna? Pelo visto, gostou do meu moletom. Esse moletom é seu? Vai dizer que não lembra de ontem à noite. Aconteceu ontem? Nada. O que foi? Não rolou nada? Nem um beijinho? Vocês são loucas. Achei que vocês fossem se beijar igual naqueles filmes. Você precisa parar de assistir esse tipo de coisa. Mais tarde. Bem, depois de alguns meses a gente começou a virar amigos. Mas era aquela amizade de ódio, sabe? Era até que legal. Mas tinha uma kenga que me perturbava demais. Acho que era ex dele, eu não tenho certeza. Cinco segundos depois... Pronto. Agora faz seu serviço. Vamos ver se você aprende dessa vez. Tudo bem, princesa. Me solta agora! Maldito! Até que enfim você chegou. Quem fez isso com você? Foi aquela sua age nova. Vê se controla ela. Ela fez isso de propósito. Um tempo depois... Me desculpa. Pelo quê? Por ter sido chato com você. Tudo bem. E outra coisa... Você quer... Você quer sair? Digo, você quer passear comigo? Pode ser, eu acho que vai ser divertido. Pode ser segunda depois da aula. Ela dormiu. Finalmente! Hoje é sábado! Um tempo depois... Você tá linda, Luna! Obrigada, Laila. Onde que tá a Sarah? Tão namorando e nem me falaram? E você que tá namorando o popular da escola? Tá louca? Eu não tô gostando dele. Ai, ai. Vou fingir que acredito. Você nem prestou atenção no que eu te falei. Você fala demais. Então tá. E aí, cara? Finalmente alguém legal pra conversar. Como foi a noite com aquela gata, hein? Não foi. Eu fiquei assistindo filme com a Luna. Cara, depois que essa tal de Luna apareceu, você não pega nem mosca. Nada a ver. Eu não pego ninguém porque eu não quero. Até parece. De tarde... Nada pra fazer. Que chato. Eu vou comprar a Nescau pra fazer chocolate. Cuidado, garota! E aí? Você tá bem? Eu... Eu tô sim. Obrigada por me ajudar. Toma cuidado e olha pros lados quando andar na rua. Eu vou tomar mais cuidado da próxima. Bom, eu tenho que ir. Eu ia comprar brigadeiro, mas eu desisti. Tchau, moço. Em casa... Aquele moço foi muito legal comigo. Se bem que eu fui burra e não olhei pros dois lados antes de atravessar. Ele é bem gatinho. Dia seguinte... Já vai. Já vai. E aí, meninas? O que traz vocês aqui? A gente veio te chamar pra sair. Eu não sei não, hein? Da última vez eu fiquei doidona. Vai ser legal. Tá bom, então. Eu tô pronta. Vamos? Na balada... Olha aqui. Isso tá um saco. Sai daqui, garota! A culpa é toda sua! Quando que você vai entender? Eu não gosto de você. Luna... Espera. O que aconteceu? Luna... Me escuta. Você não me deve explicações. A gente mal se conhece. Para... Pra que esse teatrinho todo? Então para, por favor. E aí... Vê se deixe ela em paz. Ela tem razão. A gente mal se conhece. Três semanas se passaram. Senhora Luna, compareça à diretoria. O que será que o diretor aqui é com você? Eu também não sei. Mas é melhor eu ir lá. Pode entrar. Você? Que bom que já se conhecem. Quero que apresente a escola para o Iuno. Ok, diretora. Depois de apresentar toda a escola... Por que você tá assim? Assim como? Consigo sentir seus sentimentos. Você tá assim por causa daquele garoto, né? É algo complicado, sabe? Mas... Mas caso você quiser que ele não se aproxime, eu posso te ajudar. Obrigado! A gente virou amigo, mas alguém não gostou. Eu gosto muito do Luan, mas... Finalmente achei você longe dele. E o que você quer? Luna, faz mais de duas semanas e... Você não fala comigo... E me evita de todas as formas possíveis. Sempre que eu quero falar com você, você tá com ele. Pelo menos ele me faz feliz. Por que você não volta com a sua namorada? Ela não é minha namorada. Eu... Já gostei de outra. Eu... Eu gosto de você. Eu... Eu tô confusa. Bom, eles pediram pra que eu passasse um dia com cada um. Então eu passei um dia com o Luan e o outro com o Yuno. Mas... Eu gosto do... Eles foram incríveis. Realmente eu gostei muito de passar esse tempo com eles. Já estamos aqui. Bom, antes de tudo, vocês foram incríveis. Mas eu já tomei minha decisão. Eu gosto dos dois. O quê? Do... Dos dois? Sim. Eu gosto dos dois do mesmo jeito. Agora eu entendo se... Aceitamos. Até que um trizal não é uma má ideia. Sim. A gente tá tão bem. Um presente aqui do canal. Beijo. Now I'm finally right here with you.